É casinha E eu vou até de termite pra comemorar Casinha? 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 Vocês não jogam com operadores, vocês não gostaram né? Quem? Não O jacal eu até gostei, mas eu prefiro jogar no slide É, o jacal achei... Adoro o jacal Caralho, eu adoro o jacal? O que você adora no jacal, Felipe? Eu estou surpreso É porque ele assim Você pode, você não precisa ir direto no objetivo Você pode ir antes, aí você vai rastreando Vai jogando com calma Eu aprendi a jogar com calma com ele Olha aí rapaz, eu estou orgulhoso Foi bonito, o beleza É isso que eu gostei muito dele Oi amor Calma aí que agora eu estou pronto Não sei Deu uma baixadinha na agricose, a gente já arrumou Depois eu falo Depois eu vejo lá no site A agricose está boa de novo Eu tenho que lembrar de deixar meu mapa mais escuro É muito clã É refém? Não, não é content Caralho, terceiro é content Que delícia Você gosta? Nossa, adoro Melhor modo de jogo Só tem mira Puta, eu entrei na garagem Puta, tem mira na garagem? Eu já tinha marcado já, não tinha? Eu já tinha marcado já A Filipa, a Filipa ou eu marcou? Puta, aqui tinha que ter uma Twitch mano É, precisava ter Twitch Fuse aqui é bem, bem ansiless Localizado, prosseguir até sua localização Ai, o Reotel está aí de novo Ele joga bem Puta, caímos com um time maneiro, hein? Quero eu, né? Puta, essa mira vai foder, velho Reforma munição Maroteando, maroteando Ó, tem gente aqui, ó Ninguém veio por aqui por mim Não, peguei um chefe Acho que deu, hein? Deu, 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 deu Afasta, afasta Ah, aqui Deu não, deu não Coloca ele no mesmo lugar Coloca ele no mesmo lugar, Pachef Que agora eu pego o bench 3, 2, 1 e... Ah, não, não! Tô chocando! Puta, fodeu Nossa, deu tudo errado Deu tudo errado Vou até comer meu wafer aqui Vai, Filipa, com calma Limpando o andar Ah A escada Pus, o Doc tá inestado Não, não é, não é Não acertei, caralho, sério? Não, não é What? Caralho, como assim, velho? A gente errou na Kombi Errou A gente errou na Kombi, eu vacilei Não, eu também Na hora que eu fui colar o bagulho Devia ter imaginado que o Shock ainda tava lá Ah, I wanna know Todo mundo derrubou, vai Tá, tá perdoado Have you ever seen the rain? Garagem, né, pessoal? O que foi, Bilbo? Ah, esse Real Tale de Mira Eu acabou de comer, cara Puta, não curto Não curto, não curto Não curto Mira nesse mapa Tem que ter pelo menos um mute, mano Pra onde é que tem Mira Talvez nós tivéssemos um problema, bitches Sem mute a Mira vai fazer só um buracão pra nós aí, mano Não curto Proteja a sala Precisamos proteger o contêiner biológico Reforçando a parede Beleza, arrancar um pego Alguém olha pro outro lado aí Ver se pega Alguém vai pro outro lado, mano Entraram? O Twitch tá aqui Beleza, eu vou subir lá Eu preciso mudar o estilo de mira do meu mouse também Colocar aquele modo que você só clica, sabe? Eu tenho até hoje o modo de segurar Filipinha, Filipinha Fica pegando alguém ali Se for... Fica aqui atrás do barco pegando o cover Se alguém aparecer, você pega Mas não fica aí não Esse aí eu quero te pegar Esse aí atrás do barco Beleza Tete de termite mirando de fora Achou minha câmera Vai queimar Porra Tenta né Tá mirando lá de trás O Glass tá... O Glass tá vindo mirando aí, Filipinha Tá vindo mirando aí Ah, não peguei Tá com muita pouca vida Filiu... Filiu o... O... Termite Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Demais Demais Ash de cima Ash na cozinha já pro time Deitei o termite Quando eu ia pular pra matar os dois A Ash me pegou PTC T$%& Não creio mano ㅠㅠ Não, calma Nossa, que bala Não, vamo ai, agora a gente vira essa porra Eu vou de Twitch, 13 Agora é quarto Ah, é né Agora da pra ir Blackbeard Você acha que vale Twitch ainda? Vale Eles podem colocar o vidro no quarto das crianças O que pensa aqui, Hank? Ouro Olha, Felipe Ouro quanto? Quatro Caralho, virando platinha mesmo? Não, mudou agora Não, agora é invertido Ah Começa no quatro e vai até um Achei Mano Tô operando prata Os caras do Rainbow, sei que eles tomam umas decisão Não, essas patentes são muito feias, mano As patentes são feias Parece que deram pra um Um estudante de medicina Um estudante de medicina Fazer o portão Um patente Um cara que não manja nada de design Sou estudante de medicina E manjo muito de design Vai ter, né? Inclusive, você pode Inclusive, você pode Inclusive, se você olhar no meu canal Olha o cara marotando Olha o cara marotando Olha o cara marotando na garagem O cara marotando na garagem Vá até o local do container biológico Inclusive, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho O cara marotando no meu portfólio Acho que vocês deveriam pensar melhor Antes de fazer essas piadas Filha da puta, mano Tô muito mal Notou quem, Drizzy? Foi na garagem, é? Não, foi na garagem Acho que não Tô subindo com o drone da Twitch Foi embaixo, né Drizzy? No quarto das crianças Tinha um embaixo Cuidado aí, pessoal Ó Escada, escada, escada Nossa, o maluco tá desesperado correndo de mim Caralho, não acerto Academia tomou 5 hits da Twitch Tá meadaço Doc Ah, é Doc Ele vai se curar Tô muito emocionado já Pra não acertar nem martelada, filho Academia? É, tava academia Tem dois academia Tem dois academia Academia Morreu, morreu, morreu Não, não, não Era o Doc, era o Doc Tem mais um academia? Não, não, não Não, não, não Tô preparando duas Um tava no quarto da construção, hein É um aí no quarto da construção, Felipe Tô esquerda Tem mira lá, Drizzy, ou não? Não, né? O último da tendão objetivo Tá no, 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 no closet No, no, no closet No, no, no closet No, no closet No, no closet No quarto da... Boa, caralho Boa Aliados eliminaram as forças inimigas Nossa, vai ser a raiva que eu tenho de morrer Sem nem ver da onde Nem poder trocar bala Também, também Quando você tá andando Você faz assim Pum Tzzzzz Pum Tzzzzz Nossa, é emocionada fatal, velho Ai, ai Bom Me útil alguém, mano? Os caras me counteraram aqui Vou de Capicão Capicão? Será que rola? Capicão, vai Bora Acho que dá pra ganhar, sim As duas primeiras rodadas Todo mundo cometeu É que os caras tamu try harddun mano A gente não tava mais acostumado a jogar com um cara assim Tem que jogar mais safe Os caras tão try harddun mano Mano Tão try harddun Estão down to do quanto é o lugar Tão... Pra amadastar todo spot possível Tão dano todos os spots possíveis A gente nunca mais repetia por o cara assim Ah, vai até pé não Eles jogam direitinho, né Ah então Eles jogaram mais perto Se quiser colocar perto do espelho da Mira ali também é bom, porque o resto tá garantido com os caras, eu vou tentar quebrar de lado do banheiro aqui e pegar os caras, não marcou, o cara vai sair, não vai ter como queimar não, não tem ninguém pra marcar a porta, não, mas se o mute funcionar, vão estourar, vão estourar, não tem como eu queimar mano, ninguém olha a porra da porta pra mim, o cara ia olhar, não ia não, ele meteu o pé, quando começar a estourar, eu tô com essa mira cocô, rapel, tem um rapel, quem estourou o primeiro andar, tem um pedente no primeiro andar queria marotar, mas quebraram aqui, se eu marotar eu tomo no cu Ai, mentira! Da onde, Filipa? Tá lá fora ainda Filipinha, fica nas cavernas aí Ó, a Ash tá na cozinha O que mais? O Bucky tá indo por trás Acho que vai à academia E tem o cara que me matou, que eu não sei quem é, tá lá na garagem, ainda lá fora, esperando alguém dar a cara Vê a Ash na cozinha, onde que ela tá, você consegue marcar ela? Não, ela destruiu a casa Morreu, morreu, morreu Ash Eu não consigo escutar o que esse cara fala, velho, que agonia Vou abrir esse jornal pra você poder marcar aí também Tem cara na frente da garagem, hein? Tem, tem Ah, mano, miei muito um cara que tava, mas tinha um cara lá, nossa, onde esse cara tava, velho, que bunda mole do caralho Eu não sei se eu cheguei a deitar dois, velho Tem dois lá na garagem Entrou, entrou agora, matou, vai entrar mais um Vai entrar mais um O Bucky tava bem recuado Peguei, peguei a termite Já morreu, já morreu, miei É o Bucky? O Bucky tava lá recuado no jardim, mano, ele me pegou na janela do B Ele tava recuadão lá no jardim Ó, vai entrar, vai entrar, entrou, entrou, miei, entrou, tô no barco, tá no barco Deitou, voo Ai, caralho Caralho Eu sei que ia dar merda essa aí, boa time Boa time? Eu errei muito tiro nele, mano Não, foi de boa Você matou os outros, mano Tem um cara que eu miei demais, velho Eu dei muito tiro no maluco, não sei se ele morreu Ele morreu aquele lá, Felipe, que eu tava mandando bala lá ou não? Thatcher, sei lá Agora eu vou de Twitch Eles vão repetir lá, né? Mas bem que eles vão repetir lá em cima, né? Eu não tô batendo ninguém Pelo menos eu tô dando caos Será que Montagne na porta do banheiro Na janela do banheiro funciona? Eu vou tentar Não, Montagne contra o cara que joga banheiro não adianta, né? Ah, adianta Montagne sempre bota... Eu vou tentar Eu vou tentar só pros caras dar uma emocionada Vamos ver o que acontece Ó, vai Torcer pros caras dar aquela emocionada quando me vê Filipe, sai de martelão Então vamos comigo lá pela janela do banheiro? Vou Eu boto a cara, você fica meio recuado Eu tiro a cara e você leva uma louca Tô vendo que você vai nascer É, deixa eu mudar Vamos mudar, você é bem perto da janela lá É o... Vai pelo canteiro de obras O Driz limpa pelo outro lado lá Eles arrumaram alguma coisa no Montagne nesse patch De tiro no joelho, uma parada assim Só tem um na construção Nossa, as construções estão todos esburacados Ó, o cara tava amaratando no outro Ah... É aí mesmo Onde? É, as porra, no quarto das crianças Mas não foi no quarto das crianças não Foi no banheiro Foi no banheiro Puta, vim de revólver, que vacilo velho Seis bala Seis boletinhas só Felipinha, cuidado Felipinha Felipinha Vamos subir nessa porra velho Eu acho que não tinha me ver Não, a gente vai ir de nada no banheiro, Jotel Nossa, tô viajando Banheiro é aqui É aqui Banheiro, acho que tem um cast aí mano Eu vou dronar, pera aí Tá A gente tem um sinal, a gente tem que ficar de olho na construção Felipe, eu tenho uma janelagem aberta aqui Mas vamos nessa aqui ó Quebra esse sinal da... Ah é não, vem cá, vem cá Felipe Não vamos por aí não pra não tomar uma marotada Que é isso Quebra aqui ó Dá uma marretada aí vai Ah não tem medo da passagem Ou uma bala Não erra Pera aí Eita Sai, 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 sai Calma, calma, calma Opa É doze Não dá pra entrar não É uma frost no... 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 switch mano Recuí drona, Felipa Vê como é que tá o banheiro aqui Se dá pra entrar eu entro E se eu conseguir entrar você consegue entrar atrás de mim Figue a bench O Mario tá no mesmo lugar, Mangolão Vai, 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 vai Dá uma olhada no banheiro Vê, vê os cantos do banheiro aí Tem, tem o... Cuidado que aí com o som tá aberto aí, mano Bem no cantinho Cê não tem granada, Felipa? Bem aqui ó Cozinha a granada e joga Cozinha a granada e joga aí Eu vou ficar aqui ó, nesse... Cuidado, cuidado que ele vai tentar mirar em você Ai, ai, não, 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 não Porra, Felipinha Que emocionada Vai Caiu da minha mão Vai, Felipa, vai, Felipa Vai, Felipa Não é emocionada Não é emocionada Ah, Felip... Caralho Põe você de novo Pô, esse é o doze pateta aí, mano Entrei, vai O, o... Patife, Patife Eu quero atrás do guarda-roupa na esquerda Traz do guarda-roupa na esquerda Ó, tá ali, ó Tá ali no chão Tá mirando em mim Cuidado, Felipa, cuidado de mim Ele tá mirando em você Boa Entrei, calma, abri Vambora Por aqui, Felipinha Smoke aí na porta do banheiro Ele deve tá na direita da escada aí Ele jogou smoke Onde que é o objetivo? É lá na cidade de construção É lá na construção Ó, aqui, aqui ó Frosty no quarto das crianças É Frosty no quarto das crianças É Frosty no quarto das crianças É um na academia Cuidado na direita Tomei mais uma smoke Aqui ó, smoke aqui, Felipa, 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 Felipa Ela caiu, ela caiu, ela caiu É só você Pra cada, pra cada Boa Doque ali Fica no canto, Patife Fica no canto, tem outro cara chegar Na suície Daí, Retor Tá no cantinho aí Do seu lado Na divisória aí com você E tem um no quarto das crianças No quarto das crianças Segura, segura, segura Segura Ele tá lá no content 10 segundos pra entrar lá Vem, 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 vem Atrás de mim, calma Arma, arma e vai andando Arma, arma e vai andando Arma e vai andando Arma e vai andando Eu vou tomar choque Preciso te ajudar Caralho, o cara precisa entrar, mano Ah O cara não entrou? O cara não entrou O cara não entrou O cara não entrou, velho E não matou E não matou o outro Mano, não tinha Deve ter matado vocês dois, mano Foda-se Eu não vi que o cara não tinha entrado, velho Eu não devia ter desarmado o escudo Eu tentei matar o maluco Ah, você desarmou Eu fui mudar o maluco Eu desarmei, eu desarmei Contagem você não tem desarma, mano Só se tipo for um x1 mesmo Não, é porque ele virou pro cara E aí ele fez o movimento de recarregar Mas na real ele trocou de arma A gente vai pegar switch agora, né? Puta, velho, essa dava pra ganhar tão fácil, mano Puta, que maluco vacilão, velho Caralho Vai, pode, pode Vai de hook Vai de botão Vamo aí, mano Dá pra ganhar fácil Isso aqui, os caixas não vão pra caralho Pô, Deus do céu Ela tá tryhardando demais, mano Eu não lembro mais o spot de marotagem, não Falou que o marota tudo quanto é lugar Vou voltar a jogar tryhard nessa porra Vou voltar É bom, município Jamer pronto Ativando Preparado dispositivo Dispositivo ativando Eu não tô reclamando dos caixas tryhardan não, mano Só tô falando que eles não tryhardan Eu não tô mais acostumado Câmera ativada e apostas Esse fico é muito enchoque Fica mais enchoque do que eu Não dá pra entender o que esse maluco fala, não É, eu também não entendi nada Os inimigos localizaram um ambiente biológico Nova gravação, tira É aqui no quarto infantil Vai pegar rapel aqui No quarto da esquerda não tem ninguém não, Filipa Não Vai pegar rapel aqui Não tá, por enquanto não tem ninguém não Jogou flash Quarto de obras Cor por trás Com os inimigos Tão trodoranar, errou Agora é torcer pra não vir um fuzzy aqui né Não E é aqui no quarto que tinha tomado C*** que raiva dessa munição tá acabando Matei o melhor dos caras Em cima do quarto das crianças Tá em cima do quarto das crianças Viu a câmera? E tem um lá no fundinho Tem um em cima do quarto das crianças Tem um naquela casinha do quintal lá Tem um mirando debaixo lá, o Thatcher, acabou de jogar um Thatcher Na Switch Felipe, ele tá mirando na janela que você tá aí, cuidado Por baixo, tá, ele tá no chão Nossa, que hora pra acabar a munição, velho Rapel, Felipe Cuidado, Felipe, ele tá tirando aí Ele tá tirando de cima, ele tá de cima Mais um Ele tá aí, Felipe, ele tá mirando Aonde? Aqui? Não, 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 você tá na parede da sua direita Aí, aí, aí Ele tá aí, ele tá aí, Felipe Só que ele tá na sua direita, você tá dividindo uma parede com ele Ele tá mirando na porta, Felipe Tem um cara mirando na porta aí do quarto das crianças Olha, Felipe, ele deu a volta, ele deu a volta Ele passou, aí, 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 ele tá aí Tá aí, Felipe, onde você tá mirando? Aí, não, Felipe, na esquerda Ó, a cordinha passou pra outra janela Para a janela direita, direita, direita Tá aí, tá aí Tá aí, presta atenção Ele tá aí, ele tá mirando aí na janela que você tá Ele sabe que você... Põe a cara, põe a cara Tem delay, ele tá na direita ali ainda Ele desceu, ele desceu Voltou, 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 voltou Tá aí, abaixou um pouco Tá aí, Felipe Tá aí, ajuda ela lá que ele tá cercado Se você for, ele vai te matar Desceu, desceu, Felipe, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Ele fez a pôr na janela lá de trás Fez a pôr lá, mesma janela, mesma janela, Felipe Ele vai tentar entrar que nem louco É, ó, ele vai tentar entrar, pera Foi, entrou, 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 vai, vai Naquela janela Nada de direita, nada de direita, Felipe Boa Boa time Eu não tinha derrubado um cara? Eu não sei, mano, eu tô perdido já Eu não, eu matei um cara Ah, você já tinha finalizado Eu caí Ah, e eu lá tentando pegar de duas horas Agora é garagem Mano, alguém olha a porra da porta lá Eu olho, é que o Dimuth não dá pra olhar Porque a Mira é muito do Mute Eu pego o que você quiser, Felipe Eu pego o que você quiser Eu pego o que você joga bem, não precisa que eu jogar mal pra ela Eu também não vou de Dock, então vai Eu tô de escudinho aqui Ih, mano Você vai precisando do Mute? Eu vou de Mute Eu vou de Mute Eu vou de Mute É o Malvo Entra agora É o Malvo Entra agora Oi Que isso? Cachorro da destruição Botou um reforço na garagem Eu vou arrumar aqui Eu não tô reforçando, tô colocando negócio aqui É um jeito muito bom pra ficar aqui olhando Ficar aqui Aqui eu acho que é Ninguém tem chur de botar aqui não? Por que que eu desisti? Depois Não dá Não, mas o bandite tá queimado Tem que pergulhar Não, mas não fica parado, Felipe Senão eles pegam um pique sem vocês Tem que ficar se movimentando Tem que ficar pegando o cover e dando a câmera Movimentando aqui, ó Nossa, foi todas as câmeras, véi Caralho, eu nem ouvi ele colocar, mano Eu fiquei precisando de ser um na Filipa Mas por que prestou atenção em mim? C4 plantado C4 plantado Estourou aí a porta? Tem na academia? Tem na academia Tem na academia Tem que ser É isso? A janela, pôs E aí, é, não calma Atei A cara daqui é da cozinha A mira vai destruir lá O negócio Eles deram a volta A Tweet tá aqui A Tweet tá aqui, viu? Tá vendo a academia aí, cara? Ó, o Buck estourou lá na frente da suíte Ó, o sapão Tá virado, tá virado na porta Figuei o Buck Boa Ah, tomou muito tiro Pô, só tem esse último, tá lá fora Tá lá fora, Tweet Tá lá fora, Tweet Tá onde? Camarota não, foda-se, foda-se, foda-se Espera, 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 não Espera, não Aonde que tá? A direita da garagem Boa Saber que eu não dependo dessa porra Beleza Easy peasy, bros Bom, eles vão pegar aí embaixo agora, né? Vamos acertar essa comp aí Quem vai de banner? Precisa ter um me banner, um Thatcher, um Thermite E um Tweet Eu vou de Tweet pra tirar Cuidado que eles tão marotando Beleza A comp tá sensacional, velho Pegou uma montanha aí Vai instalar o nome de gente, qualquer coisa Não, a montanha ainda é boa, né? Ah, mais ou menos Se a gente explodir o cara entrar, tá aqui A comp sabe é de quatro aqui Então a mais é só ajuda Você precisa achar o container biológico Vai ser uma surpresa só se eles colocarem Switch, né? É, aí desarmou tudo Mas não Não são tão inteligentinhos assim Onde eles marotam? Banheiro? Banheiro, quarto das crianças Perto da cozinha Sabe? Quarto das crianças, o cara marotou na primeira Não marotou mais não Inserção em dez segundos Tem dois mute aqui, mano Ó, ó, marotou no banheiro Marotou no banheiro, correu o Switch Cuidado, ele tá quebrando a janela da Switch Ele tá quebrando a janela da Switch Ó o Vortex dando a cara Onde o maluco quebrou a janela Ó, ó, ó Não sei de onde eu levei Eu tomei tiro Vortex, relaxa Filipe, Filipe Joga, eu vou precisar de um Tether ali na portinha Só que não dá cara Não precisa da cara da porta, não Só joga o Tether na porta Aquela porta que eu pedi pra você marcar Eu avisei, mano 80 mil vezes Joga o Tether ali sem dar cara Porque tem cara melhorar lá Liberado Tá bem Desculpa Desculpa Será que eu vou instruir o outro vidro lá? Tinha um atrás do carro Alguém ficou olhando em cima Ah, já tá aberto o outro vidro lá O Berenha ainda tá clear Eu espero se eles traírem eles Eu entro com a Twitch lá Ai Tomei duas balas Eu fui dar o tiro e destruíram Ah, eles estão recuando na direita, mano Abrimos, né? Consegui estourar na direita? Estourou na direita, Ivana? Não Estão atrás do carro, mano Precisa destruir o outro lado Deixa eu tentar dar a volta, pera aí Vê se o outro lado tá aberto aí, Filipe Não, né? Não, aqui não Um minuto, precisa tentar ir rápido Gente, eu acho que não tem ninguém no objetivo Tem sim Tem, na direita tem Atrás do carro tem que ter Então vai, a gente tá perdendo muito tempo aqui Tem lá mesmo O Thatcher jogou na porta da direita aqui Vou dar a volta então Tem mute, tô ouvindo mute de longe aqui Thatcher, Thatcher aqui, Thatcher aqui Aonde? Filipe, Filipe Na porta da direita da garagem Na porta da direita da garagem Só cuida pra eu não morrer quando passar aqui, Filipe Vai, eu vou te dar cover Vai, 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 passa, passa Cuidado, cuidado, cuidado Traz do carro, vai, Filipe, vai Joga a Thatcher Não, Filipe Não, Filipe Aonde tem a carga? Peguei um Botei o outro Beleza, os dois de trás do carro já era Drizzy, entra pra esse lado Eu vou cobrir a porta Peguei mais um Já era, já era Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá A academia tá fechado Nossa, nunca perdemos a casa, filho da puta Boa caralho Boa time Caralho, essa foi muito emocionante, véi Carregou essa aí, mano Nossa, eu tô muito emocionado Ó, ó Am on fire, bitches Boa time